Na exposição de carros aqui no bairro Independência temos mais esses dois modelos aqui ó, esse aqui chamou muita atenção, olha que diferente, olha aí, olha aí Parece aquele carro do Mad Max, não é? Olha só, que interessante, né? Olha aí, olha o diferencial, vejam aí, um modelo bem interessante aqui na exposição de carros do bairro Independência, olha que legal, hein? Agora essa caminhonete aqui ó, é uma Ford, olhando assim, dá a impressão que é um outro carro, mas é uma caminhonete Ford Toda a originalzona, olha aí que beleza, olha Muito bem tratada, né? Uma pintura excepcional, olha aí Caminhonete Ford Muito bacana, hein? Olha o interior aqui, olha aí Exposição de carros no bairro Independência Aqui em Cachoeiro de Itapemirim, mostrando pra vocês esses veículos incríveis Restaurados do passado Vamos lá, vai, vamos lá